Você se pegou usando o Instagram muito menos ultimamente? Será que a gente enjoou do Instagram, do Reels? Vamos conversar sobre isso, porque pode estar fazendo um grande sentido. Bora lá? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Seja bem-vindo você que chegou pela primeira vez. E seja bem-vindo, bem-vinda você que é meu aluno, você que está aqui sempre consumindo conteúdo. Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Keila Neves. Nesse canal aqui você aprende tudo sobre gestão de redes sociais. É uma das profissões mais requisitadas dentro do marketing digital, que é a profissão de social media. Por isso, gente, que esse canal aqui é muito importante para você que gera conteúdo ou para você que é social media, porque tem muito conteúdo sobre como ser um social media, sobre redes sociais, sobre atualidades, enfim. Aqui você fica atualizado sobre as redes sociais. Aproveita e se inscreve nesse canal, principalmente você que gosta de estar atualizado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Bora lá? Sim, gente! Pelo jeito, o Instagram, que já foi pioneiro, parece que está perdendo o seu brilho. E, claro, devido à insistência do Instagram de copiar o estilo de distribuir conteúdo com o TikTok. E parece que muitos outros usuários também concordam com o que eu estou falando. De acordo com um novo relatório do The Wall Street Journal, o engajamento do Instagram está diminuindo. Com o Reels, em particular, vendo uma grande queda significativa no engajamento do usuário nos últimos dias. Esse jornal é um jornal americano e eu não consigo nem... Eu não consigo nem ver essa matéria, porque é uma matéria que só tem acesso quem é assinante desse jornal. É um jornal online, obviamente, né? Mas eu não sou assinante. Só que, claro, né, gente? Existem outras plataformas que trouxeram essa informação. Então, tudo que eu vou trazer aqui pra vocês é de acordo com o Social Media Today. Vou colocar aqui o link na descrição pra vocês acompanharem também as novidades das redes sociais. Mas vamos lá. Nesse mesmo relatório, mostra que os usuários do TikTok estão gastando 10 vezes mais horas consumindo conteúdo no aplicativo do TikTok do que os outros usuários do Instagram atualmente gastam visualizando o Reels. Então, gente, olha só. De acordo com o relatório, que é interno e foi vazado, o envolvimento do Reels também está em declínio, caindo 13,6% nos últimos meses, enquanto a maioria dos usuários do Reels não tem nenhum envolvimento. Faz o seguinte. Comenta aqui embaixo qual dos dois você tem mais consumido, TikTok ou Reels. Logo, eu vou dar minha opinião como Social Media, tá? Mas vamos lá. A Meta, que é a empresa do Facebook e do Instagram, não gostou nada desses dados e falou que não concorda. Afirmando que os dados de uso não fornecem uma informação completa. Mas também não trouxe nenhuma resposta quebrando as suas objeções. Nenhum insight, nenhum dados, nada, certo? Então, olha que interessante. Em 2016, a empresa Meta divulgou que as pessoas, elas estavam gastando mais de 50 minutos por dia, em média, usando o Instagram e usando o Facebook. Só que depois disso, a empresa não relatou mais nenhuma estatística oficial sobre esses dados. O que que me fez pensar? Que, provavelmente, esses números não estão crescendo. E muita gente acredita que é isso. Que os números estão em declínio e a empresa Meta não vê nenhum valor em divulgar, que tá perdendo terreno já faz algum tempinho. E o que que muda isso pro Social Media? Antes, dá um like nesse vídeo aqui. Tá curtindo essas informações? Essas notícias importantes? Que faz total diferença, tanto pra você que é criador de conteúdo, quanto pra você que é Social Media. Então, dá um like aqui que é bem importante você curtir pra que esse vídeo alcance mais pessoas. Pra gente que é Social Media, o que que muda? O nosso olhar, ele precisa estar sempre atento pra várias redes sociais. Não só pro Instagram. Por mais que o Instagram, ele requer muito mais a nossa atenção, a gente precisa ficar de olho se o conteúdo que a gente distribui no Instagram, ele não serve pra outras redes sociais. Às vezes, o conteúdo que você posta no Instagram, serviria muito bem no TikTok. Principalmente porque o TikTok tem um alcance muito legal. Você precisa estudar a forma de gerar o conteúdo, o público. Se o público que tá no TikTok realmente é um público que é interessante pra você. Tem outras oportunidades também, como o próprio YouTube. Eu, particularmente, sou apaixonada por essa plataforma aqui. Você consegue fazer um post, você consegue fazer um shorts, que é tipo um reels do Instagram. Você consegue fazer um conteúdo mais extenso. Então, o olhar do Social Media, ele não pode estar focado apenas pra uma rede social. Ele precisa focar em todas as redes sociais, porque a gente não tem controle dessas plataformas. Amanhã o Instagram pode sumir. Amanhã o TikTok pode sumir. Então, a gente precisa estar de olho em tudo. Eu lembro que alguns meses atrás, nós estávamos começando o lançamento no Instagram, era no meu perfil mesmo, e o Instagram e o Facebook deram um bug. Instagram, Facebook e WhatsApp deu bug. Ninguém entrava. Não funcionava nada, a gente não conseguia postar. Eu já tinha o meu canal aqui no YouTube. Então, eu comecei a postar tudo aqui no YouTube. E isso foi muito bom, porque as pessoas começaram a vir pra outras plataformas, já que o Instagram não estava disponível. E cada vez mais as pessoas, elas vão se adaptar e vão consumir conteúdos de plataformas que têm a ver com elas. Por exemplo, gente, eu sou uma pessoa que consumo muito Instagram, mas eu consumo também muito YouTube. Sabe quando você assiste uma série? Eu estou assistindo uma série agora que é a Casa dos Dragões. Eu já assisti Game of Thrones inteiro, e agora eu estou assistindo essa nova série da HBO. Tô até fazendo uma propaganda aqui. E olha que legal, quando acaba a série, eu já venho pro YouTube e já vejo vários vídeos de pessoas explicando pontos importantes da série. E é um momento de distração, é um momento de entretenimento, que me traz um conteúdo bom, um conteúdo que eu consigo consumir. Eu consigo acelerar o áudio, eu consigo passar pra frente. Já o Instagram não me traz essas facilidades. Então, é muito importante você perceber formatos, perceber público, ver o que dá pra adaptar o conteúdo do seu cliente pra outras redes sociais, pra você não ficar refém apenas de uma plataforma. Fechou? E aí, colocou aqui nos comentários? Eu quero saber a sua opinião. Você é uma pessoa que realmente consome mais Reels do que TikTok? Coloca aqui nos comentários, percebe o seu comportamento nos últimos dias. Nos últimos dias, últimas semanas, eu percebo que eu tenho mais interesse por outras redes sociais do que o próprio Instagram, do que o próprio Reels. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga, e até mais.